Boa tarde! Hoje é dia de programar o fim de semana com a Agenda Cultural do Nesp Notícias. E nesta sexta-feira a gente mostra também. Saiba como se defender do crime de estelionato. Em Bauru, até junho, foram mais de 500 casos. Festa com solidariedade. Doadora de sangue comemora aniversário no hemonúcleo. O seu celular indica uma mensagem e quando você vai ver, ganhou um prêmio. A cena tem se tornado comum, mas não tem nada a ver com sorte. A maioria dessas mensagens é golpe. O crime de estelionato é cada vez mais frequente. São diversos tipos e o perfil da vítima varia muito. Os planos de uma viagem que era para descansar se transformaram em uma grande preocupação. Este homem foi vítima de estelionato. Tentou alugar um imóvel na praia por meio de um site, mas caiu num golpe. Eu entrei num site de pesquisa pela internet, de anuguel. E lá eu achei uma proposta interessante e acabei fazendo um contato com o proprietário. Nisso a gente conversou por e-mail uma semana. E aí eu me interessei por lugar, ele me deu uma ligação, assim que ele me ligou. No outro dia eu fiz a reserva do depósito no valor de 50%. Sexta-feira eu fui mandar um e-mail para ele, para tirar algumas dúvidas minhas. Aí eu mandei um e-mail para ele e o e-mail dele retornou para mim. Aí eu suspeitei isso na sexta-feira à noite. Aí na segunda-feira ele tinha passado o condomínio que eu ia ficar, na cidade de Balneário. E eu liguei no condomínio. E lá no condomínio eu conversei com o pessoal que trabalha lá e falou que não existia nenhum proprietário com esse nome. Aí foi quando eu descobri que era fraude. Ele registrou um boletim de ocorrência e pediu ao banco o bloqueio do depósito. Mas não conseguiu recuperar o dinheiro. A gente fica desanimado porque a gente está perdendo financeiramente. A gente deixou de um dinheiro que eu podia fazer alguma coisa melhor. Sempre acontece isso e eu acho que a gente nunca vai cair nesse golpe. Os casos de estelionato estão entre os crimes mais frequentes. Em 2013, passaram de mil em Bauru. Neste ano, até junho, foram mais de 500. Os golpes são aplicados de várias maneiras, principalmente pelos meios eletrônicos, como nos smartphones. Um dos mais recentes é o golpe do sigame. Nele, a vítima transfere sua própria linha telefônica para o estelionatário. O estelionatário liga para você. Fala que você vai receber uma mensagem para que digite uma sequência de números para que seu software seja atualizado, alguma coisa dessa forma. À medida que você digita esse número, o seu número é transferido para o número de outro telefone que você digitou. E, na sequência, a pessoa liga a cobrar nesse número e vai realmente utilizar a sua linha telefônica. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas não têm um único perfil. Obviamente, as pessoas de mais idade, às vezes até pelo fato de possuir realmente uma dificuldade maior no manuseio dos teclados ou, às vezes, pela visão um pouco mais dificultada, são alvos mais prediletos desses estelionatários. A dificuldade não está só em capturar os criminosos, mas também em mantê-los fora das ruas. Nós temos o registro, em média, de acordo com o nosso banco de dados, em torno de mil boletins de ocorrência de estelionato por ano. A grande dificuldade que se dá é da prisão em flagrante do estelionatário. Infelizmente, a legislação ainda é frágil no sentido da aplicação da pena para o estelionatário. Invariavelmente, nós vamos perceber que esse tipo de criminoso, ele permanece muito pouco tempo preso, recluso no sistema prisional, e, obviamente, em liberdade, ele vai novamente continuar a delinquir. É preciso ficar atento. Desconfie quando a oferta parece tentadora demais ou quando surge uma promoção da qual você não está participando. As chances de ser um golpe são grandes. Se a pessoa não se cadastrou em nenhuma promoção, não preencheu nenhum cupom, às vezes ela não é nem cliente de determinada operadora de telefonia, não teria porquê ela estar sendo sorteada. Percebemos que, às vezes, alguns torpedos vêm, inclusive, com erros gramaticais absurdos. E conseguimos rastrear muitas vezes, que são até de interior de estabelecimentos prisionais, que indivíduos acabam fazendo aleatoriamente a escolha de um número telefônico e disparando inúmeras mensagens. Hoje em dia é muito difícil você conseguir alguma coisa, principalmente com valores elevados, de forma gratuita. Cautela e desconfiança ajudam a não ser mais uma vítima desse tipo de crime. Aprendizado, né? Antes de qualquer coisa, a gente pesquisar bastante para ver se as coisas são confiáveis. Agora um lembrete para os usuários do transporte coletivo. Amanhã os ônibus passam a circular com o preço das passagens mais caro. A Prefeitura publicou o decreto que reajusta as tarifas no dia 24 de julho. A passagem paga em dinheiro sobe de R$ 2,80 para R$ 3. O bilhete no cartão passa de R$ 2,63 para R$ 2,83. O passe-integração aumenta de R$ 0,70 para R$ 0,75. O fim de semana vai ser de sol e calor em Bauru. Atenção com a umidade do ar que continua bem baixa no meio da tarde. Beba bastante água e é bom usar soro fisiológico no nariz e nos olhos. Veja os detalhes da previsão no mapa. O sol predomina em todas as regiões do estado de São Paulo. O tempo permanece aberto nos próximos dias. A umidade do ar continua baixa à tarde e as temperaturas seguem em ligeira elevação. Em Bauru, a umidade do ar agora é de apenas 18%. Hoje fez ainda mais calor. O dia começou com 16 graus e agora à tarde os termômetros bateram em 31. A mínima prevista para amanhã é de 19 e a máxima de 30 graus. A Intel selecionou o Núcleo de Computação Científica da Unesp como um dos centros integrantes do Programa de Computadores da Empresa. O Núcleo de Pesquisa Brasileiro se junta agora a 40 instituições de alto nível internacional, como a Universidade Norte-Americana de Stanford e a Europeia de Edimburgo. Os centros de pesquisa da Intel são voltados para o desenvolvimento de computadores de alto desempenho e a formação de profissionais capacitados para trabalhar nessa área. E ainda hoje tem a Agenda Cultural do Unesp Notícias. Um fim de semana em que Bauru fica com a cara de Nova Orleans e se deixa levar pelo som do jazz e do blues. E para os fãs de música ainda tem samba e rock'n'roll. É o que você confere daqui a pouco na Agenda Cultural aqui do Unesp Notícias. No próximo bloco você vai ver uma comemoração solidária. Bauruense completa aniversário e leva amigos para doar sangue no hemonúcleo. O Unesp Notícias volta já já. Começaram hoje e vão até o dia 8 de setembro as inscrições para o vestibular 2015 da FUVEST. São mais de 11 mil vagas na USP. A prova da primeira fase será no dia 30 de novembro. As inscrições são apenas feitas pela internet e custam 145 reais. Uma bauruense decidiu comemorar o aniversário hoje de uma forma diferente. Convidou familiares e amigos para doar sangue no hemonúcleo da cidade. Uma atitude nobre. Rosa que completa 49 anos nesta sexta-feira, abriu mão dos presentes e da comemoração tradicional para ajudar pessoas que precisam de transfusão de sangue. Às 8h30 da manhã, ela aguardava ansiosa os convidados na recepção do hemonúcleo. E aos poucos, eles começaram a chegar. Até quem não recebeu o convite, mas ficou sabendo da comemoração, decidiu participar do ato de solidariedade. Eu escutei no rádio, né? E aí, sabendo que ela tinha 50 amigos para vir, 35, estava faltando ainda alguns, eu falei, ah, vou lá doar. Vou aproveitar o ensejo e vou fazer a doação. Aí, uma vez que eu estava sem serviço cedo, resolvi vir doar, assim, para ajudar na quantidade, talvez, somar. Todos os familiares e amigos que atenderam ao pedido inusitado da aniversariante tiveram que passar pelo setor de triagem para uma avaliação. A Elizabeth, amiga da Rosa, foi uma das primeiras a doar sangue. Eu achei bonito um ato de amor ao próximo, né? Então, eu achei muito importante participar, que outras pessoas tenham a mesma ideia que a dela, né? Solidariedade. Achei importante. Que recomendação, assim, que você deixa para outras pessoas que, como você, nunca doaram sangue antes? Olhem, que ir em frente, se tem medo, ir em frente, porque vale a pena, certo? E não... a gente fica com medo antes de saber, mas quando está aqui, dá tudo certo, corre tudo bem, foi tranquilo. É mais um medo inicial, mas, no fim, é tudo tranquilo, dá tudo certo. A aniversariante fez questão de acompanhar as doações e encorajar os amigos. Ah, eu fico muito feliz pela atitude dos meus amigos estarem aqui. Eu não imaginava que eles viriam mesmo, assim, se entregar como eles fizeram. Eu fiquei muito feliz. Eu me esforcei para sensibilizar, né? Os amigos e a população. Eu acho que estou conseguindo. Acho que nós vamos ter umas boas bolsas de sangue. E a Rosa não esqueceu nenhum detalhe. Depois da doação, os amigos e os parentes vêm aqui para a Copa do Hemonúcleo e recebem um pedaço de bolo e uma lembrança do aniversário. Apesar de ser uma iniciativa inédita para o Hemonúcleo, ela foi bem recebida por toda a equipe. Nessa correria do dia a dia, as pessoas costumam esquecer da doação, né? Não tem tempo. Então, essa iniciativa dela serve para que as pessoas se lembrem da importância da doação de sangue. Que a gente necessita da doação voluntária constante, pelo menos uma ou duas doações ao ano. Comemoração em dose dupla para a Noemi, a vizinha da Rosa. Ela também faz aniversário hoje e veio doar sangue pela primeira vez. Depois do incentivo da Rosa, agora ela pretende voltar outras vezes. Ah, estou emocionada, né? Muito emocionada. Devia ter feito isso mais vezes, né? Mas agora eu vim sempre. Enfim, chega o momento mais aguardado do dia, a doação da Rosa. A emoção é grande, só não é maior do que a sensação de dever cumprido. Eles mostraram que eles têm também o desejo de fazer caridade. Às vezes não sabem como, né? E não sabem aonde procurar, né? Então eu fiquei feliz por eles estarem aqui. Eu nunca tinha ganhado um presente tão caro como eu queria. E eu consegui ganhar esse presente, eu estou feliz. E olha só, só hoje o Emonúcleo recebeu 126 doações. Realmente um belo exemplo de solidariedade que deve ser levado adiante. Então, se você quiser colaborar, é só comparecer ao Emonúcleo, que fica na rua Monsenhor Claro, 888, no centro, próximo ao hospital de base. Logo depois do intervalo, a gente volta com a agenda cultural do Nesp Notícias. É bem rápido, voltamos já já. Agosto tem aquela fama de ser um mês interminável, não é? Sim. E para relaxar e renovar as energias, para enfrentar mais uma semana, o Will Poliveiro está aqui com a gente para ajudar você a organizar os momentos de lazer. Né, Will? Boa tarde. Boa tarde, Larissa. Boa tarde para quem assiste a gente. E põe interminável mesmo nesse agosto, né? Quantos 30 dias já teve nesse mês? Que não acaba nunca. O salário já acabou e o mês não acaba, né? Pois é. Bom, então, Larissa, até para a gente usar mesmo o fim de semana para descansar, até todo mundo tem que usar esse fim de semana para descansar, até porque ainda tem mais 10 dias para acabar esse mês interminável. Então, a gente ajuda você aí em casa para organizar a semana. A gente começa a falar um pouquinho sobre esse fim de semana falando do festival de Jazz e Blues do Sesc. Há duas semanas, mais ou menos, eu falei do festival já aqui no Nesp Notícias, porque naquela época tinha começado a venda de ingressos. E se você der o recado para ninguém ficar sem ingresso. Exato. Até porque o preço é um pouquinho mais salgadinho, então já dava para fazer uma economia todo dia para poder ir ao festival. E agora o festival finalmente chegou. Ontem a gente já teve dois shows e as apresentações, elas continuam até amanhã. Só que assim, eu tenho certeza que muita gente, quando ouve falar de Jazz ou ouve falar de Blues, deve torcer o nariz, deve achar que são dois gêneros musicais muito elitistas ou que eles são chatos. Muitas vezes o preconceito vem disso, né? De não conhecer. Exato. Então até para a gente poder desfazer um pouquinho dessa imagem, a gente preparou um material especial para o pessoal de casa. Vamos ver? Vamos lá. Bom, a gente bateu um papo com o jornalista e crítico de música Carlos Calado, que explicou um pouquinho sobre como o Jazz surgiu e por que foi criada essa ideia de que ele é um tipo de música chato. E claro, a gente aproveitou também para saber dele o que é imperdível nesse festival que o Sesc trouxe aqui para Bauru. Então, olha só. Existe uma espécie de mito que, vamos dizer assim, nas últimas décadas se estabeleceu e que eu acho que muitas vezes acaba impedindo muitas pessoas de arriscarem até de poder apreciar o Jazz. Quer dizer, eu de maneira alguma eu considero que o Jazz seja uma música assim só para iniciados, para pessoas muito sofisticadas ou só para músicos. Pelo menos até a década de 40, até a década de 50, o Jazz era um gênero muito popular. Ele nasceu basicamente como uma música de rua, uma música para acompanhar festas, para acompanhar batizados, para acompanhar enterros, aí no caso de Nova Orleans, né? Então, eu acho que esse realmente é um grande mito que deveria acabar. O período que o Jazz foi, sem dúvida, foi mais popular, foi muito popular, foi justamente um período em que o Jazz era muito tocado no rádio. Nessa época vigorava o estilo chamado swing, que era o estilo das big bands. Esse estilo de Jazz surge no final dos anos 20, vai dominar os anos 30, grande parte dos anos 40, né? Por que o Jazz, de alguma maneira, vamos dizer assim, perdeu um pouco desse espaço? Não podemos esquecer que ia acontecer uma coisa chamada rock. Mas o Jazz nunca deixou de existir, nunca deixou de ter um público, ou uma, vamos dizer assim, uma legião de admiradores muito grande, né? O Jazz, assim como o Blues, os dois são músicas muito expressivas, entendeu? São músicas que oferecem um grande grau de liberdade, tanto de improvisação como de expressão para o músico. Então, realmente, assim, esse contato direto é fundamental. Então, assim, eu acho que um festival como esse aqui, que o Sesc está oferecendo, é essencial para você ter um primeiro contato com esse gênero musical. Eu acho que eles conseguiram montar um elenco que, de alguma maneira, é representativo aí de vários estilos, né? O Blues aqui está representado por um garoto muito talentoso, assim, que tem feito muito sucesso aí nessa cena do Blues, que é o Arthur Menezes. Ele é considerado aí uma revelação do Blues. De New Orleans, embora a gente não tenha, assim, quem faça o Blues, quem faça a música de New Orleans exatamente como ela é feita lá, mas tem essa garota, Mishia Lake, que a abordagem dela é um pouco mais, assim, pop. Ela já tem mais uma leitura pop da música de New Orleans. Mas é interessante para se conhecer a instrumentação, os instrumentos mais típicos de lá. O grupo dela, de alguma maneira, decalca, assim, os grupos do jazz tradicional. Então, acho que vale a pena conhecer também. Então, acho que eu, de maneira geral, indicaria esses nomes. Bom, eu confesso que eu estou simplesmente apaixonado pela voz da Mishia Lake. E sabe o que é o melhor de tudo isso? É que esses dois artistas que o Carlos Calado indicou para a gente, a Mishia e o Arthur Menezes, eles tocam hoje à noite no Sesc e ainda dá tempo de você aí em casa conferir. O show do André começa às 8 da noite, o da Mishia é logo depois, às 9 e meia, e com um ingresso só, você vê os dois shows. A entrada custa entre 15 e 50 reais e está mesmo imperdível, viu? E para conferir os shows de amanhã, você já sabe, é só visitar o site do Sesc na internet. Olha, quem foi ontem disse que o show foi sensacional, né? Sim, foi um show super longo, parece que duas horas de duração ontem, então... Não vale muito a pena. É um dinheiro muito bem investido. Não é só jazz e blues que marcam presença no Sesc, não. No domingo, os amantes de uma boa roda de samba têm um prato cheio por lá. É a apresentação do grupo Trio Gato com Fome, que vai pôr todo mundo para dançar na tarde de domingo. O nome é bem sugestivo, né, Will? Sim, o nome é super já bem humorado, né, Larissa? E pelo que eu consegui ver do grupo na internet, realmente é um grupo muito animado, que tem esse bom humor correndo na veia, e eu tenho certeza que vai deixar a tarde de muita gente muito mais feliz, viu? Quem for ao Sesc conferir o show do trio Gato com Fome, vai se deparar com uma apresentação com várias músicas autorais e também com muitos clássicos do samba. Tem a Dona Irã Barbosa, tem Noel Rosa, tem Demônios da Garoa, então vale ficar de ouvida atento, viu? Ouve só um pouquinho. Ai, quando o samba acaba, eu fico triste então, não é melancolinha, eu quero alegria. Dentro do meu coração, eu quero o samba feito só pra mim, eu quero a melodia feita assim. Não falei que era animado? O show do trio Gato com Fome é no domingo, a partir das 4 da tarde, no Sesc. A entrada é de graça. E essa agenda musical tá tão democrática, né, Will? Tem dicas pra todas as tribos. Depois dos fãs de jazz, blues e samba, são os roqueiros que podem reservar um pedacinho no fim de semana. Isso porque amanhã tem o Festival Solidary Rock aqui em Bauru, né? Sim, Larissa, é mais uma edição do festival agora em 2014. Ele chega a sétima edição, vão ser 12 horas de música, vão ser 6 bandas se revezando no palco. E assim, o mais legal desse festival é que além de ser uma opção bacana pro nosso fim de semana, como o próprio nome diz, ele também tem um viés solidário. Então, todo o dinheiro que for arrecadado com os ingressos vai ser totalmente revertido pra duas entidades assistenciais aqui de Bauru. Uma é a Associação Bauruense de Combate ao Câncer e a outra é o Paiva, que cuida de crianças e de idosos aqui na cidade. Então, é uma atitude super louvável, né? Mais um bom motivo pra ouvir o rock, né? Pois é, mais um bom motivo pra comparecer. Nenhuma das bandas que toca no Solidary Rock recebe cachê pra se apresentar no festival e elas entram no projeto mesmo pela vontade de ajudar. A gente separou aqui algumas imagens de algumas bandas que fazem show por lá. Essa aí que você vê é a banda Four Sticks, que é de Marília. E a outra banda que a gente vai ver agora é a banda Nix, que é daqui de Bauru mesmo, e que tem 5 meninas trazendo clássicos do rock de várias épocas. Além dessas duas bandas, também tem ainda outras apresentações, inclusive, eu separei aqui um trechinho da Soul Station pra você ver. Confere só. 5 long years every Friday, y'all. Bom, então só pra gente citar nominalmente todas as bandas que fazem parte desse projeto, são as bandas Sociopata ainda, Universo Elegante e Rising Power. Se você quiser participar do Solidary Rock, ele começa amanhã ao meio-dia e vai até a meia-noite na Granja Cecília, antiga chacra da Senag. Os ingressos custam entre 30 e 50 reais e dá pra levar os filhos também, viu? Crianças até 9 anos não pagam pra entrar e de 10 a 17 anos o preço é 15 reais. Pra mais informações sobre o festival, é só acessar o site na internet. O endereço é o www.solidaryrock.com.br. Bom, já que a gente tá falando de rock, lá vai mais uma dica pros roqueiros. Nesse fim de semana tem de novo a apresentação de graça no Riley Davidson Show, o encontro de motoqueiros da marca de motocicletas mais famosa do mundo. O evento é lá no Alameda. Sim, Larissa, diferente do Solidary Rock, por lá a entrada é gratuita e aí são 5 shows de graça até o domingo. Vai ter cover do Creedence, do Bon Jovi, do Queen, do ACDC e também um tributo ao Barão Vermelho e ao Cazuza. No site do Alameda, você aí de casa pode encontrar a programação completinha e aí um outro toque que a gente aqui do Nesp Notícias deixa pra você é que é bom chegar um pouquinho mais cedo, viu? Na semana passada, o público tava chegando, Larissa, até duas horas antes de cada show pra poder garantir um lugar pra ficar sentadinho. Então tá com o corrido, é bom correr. Eu adorei essa agenda musical e te espero na semana que vem com mais dicas. Um bom fim de semana pra você. Obrigado, Larissa. Estarei de volta. Um bom fim de semana pra você também e pra você de casa também. Aproveite. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta na segunda-feira ao vivo às 5h30 da tarde. E você fica mais um pouco com a voz da americana Michelle Lake, que toca hoje à noite no Sesc. Um ótimo fim de semana pra você. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho